Uma segunda aeronave da FAB acaba de desembarcar em Roma e de Roma vai partir para Israel para trazer brasileiros. A primeira aeronave com brasileiros chega amanhã a ir a Brasília, não é isso, Luciana Verdolim? Já tem uma outra aeronave para resgatar mais brasileiros e brasileiras que querem deixar Israel, que querem deixar a Palestina em segurança. O que é que você tem de informação para a gente, minha amiga? Bom trabalho por aí. Para você também, Colombo, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, até sábado o governo brasileiro está programando cinco voos para repatriar brasileiros que estão hoje na área do conflito. O primeiro avião, aquele que embarcou de Natal no Rio Grande do Norte, já está seguindo para Tel Aviv para buscar cerca de 220 brasileiros, 220 a 230. Esse voo parte ainda hoje e o desembarque vai ser aqui em Brasília na madrugada desta quarta-feira. Tem um segundo avião que já pousou, a gente tem até imagens que foram disponibilizadas pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, de uma segunda aeronave que já pousou lá em Roma e está aguardando autorização também para seguir para Tel Aviv. Lá, a avaliação que se faz é de que o embarque em Israel precisa ser bastante rápido. Então, as autoridades estão contando aí de três a, no máximo, quatro horas para fazer o embarque dos brasileiros. Já são 2.200 que entraram em contato com as autoridades brasileiras lá naquele país, justificando aí o interesse de retornar ao Brasil e a prioridade nesse momento vai ser dada a brasileiros residentes aqui e que não tenham passagem aérea. Quem tem passagem comprada vai ficar para um segundo momento e como alguns voos já estão saindo lá de Israel, alguns voos comerciais, a orientação é de que quem tem passagem possa aí tentar sair por conta própria. Se não conseguir, continua aí esperando os voos da FAB. Nesse primeiro momento, a expectativa é de que até sábado possam ser retiradas 900 pessoas lá da área do conflito. A grande dificuldade, Colombo, no entanto, é a questão de 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza, que essa retirada precisa ser por terra, isso está sendo negociado, isso está sendo avaliado e não temos ainda a expectativa de quando vai ser possível repatriar esses 25 brasileiros que estão em contato com as autoridades brasileiras, que vai entrar também em contato com a organização palestina para garantir autorização para a saída desses brasileiros. O que o governo está dizendo à Força Aérea? Os aviões só seguem para Tel Aviv se não tiver nenhum ataque, se tiver segurança total. Então, isso está sendo muito negociado e os aviões que estão chegando lá em Israel, eles estão levando equipamento para montar, inclusive, uma UTI móvel, se for necessário, porque não se sabe, pelo menos por enquanto, qual é a situação dos brasileiros. Se tem alguém machucado, se tem, por exemplo, uma pessoa com a perna quebrada, o braço quebrado, então há equipamento necessário para prestar esse primeiro atendimento e garantir um retorno mais ou menos confortável, um retorno pelo menos seguro para esses brasileiros que estão retornando ao Brasil. O primeiro voo desembarca amanhã aqui em Brasília, o segundo voo parte no dia 11 de outubro, amanhã desembarca no Galeão, o terceiro voo desembarca em Guarulhos, o quarto desembarca na sexta-feira no Galeão e o quinto voo está previsto para o sábado, desembarque no Galeão também. Então, 900 brasileiros a cada semana podem ser resgatados. O Ministério das Relações Exteriores diz que está acompanhando com muita atenção e esse número de 2.200 pode subir gradativamente, porque esses contatos estão sendo feitos de forma online. Muito bem, e ainda tem gente em bunker, tem gente em bunker esperando o momento minimamente mais calmo para conseguir se locomover, entrar em contato com as autoridades brasileiras e sair daí. 25 brasileiros, pelo menos, aí na faixa de Gaza, querendo sair da faixa de Gaza. Mais um som de um avião sobrevoando a região, né? Esse som da guerra é sempre muito impactante, muito importante, especialmente para quem nos acompanha no rádio, né? Quem está nos acompanhando pela TV, além do som, é claro, tem a possibilidade de acompanhar as imagens ao vivo aí da faixa de Gaza. Essas grandes colunas de fumaça subindo, como a Luciana informou para a gente, tem pelo menos 25 brasileiros e brasileiras aí, aí na faixa de Gaza, sob a mira das forças israelenses, querendo ir embora, o que é uma missão muito difícil. Afinal de contas, a faixa de Gaza está completamente cercada, inclusive com minas terrestres. Imagine a quantidade de homens e mulheres do exército de Israel cercando a faixa de Gaza para que eles permitam que alguém saia daí, mesmo que um inocente, que um civil saia daí, vá até o aeroporto de Jerusalém ou de Tel Aviv, pegue um avião para ir embora, não será uma tarefa nada fácil, absolutamente nada fácil. Nós seguimos com imagens da guerra, nós seguimos com o som da guerra, e mobilizando a nossa reportagem desde sábado, completamente dedicada a essa cobertura histórica. Já passamos por Brasília com a Yasmin Costa, já passamos por Brasília com a Luciana Verdolim, continuamos com o som das bombas, das aeronaves, das sirenes ao vivo em Tel Aviv, e girando a nossa...